Mãezinha querida Um casal bom Deus com muita saúde Só que não suporta a falta da senhora Eu quero revê-la Mas ainda não pude Hoje de manhã tive uma surpresa Quando desfoliei o meu calendário Eu não me contive e chorei demais Ao lembrar que hoje é seu aniversário Gostaria tanto Mãezinha querida Neste aniversário eu estar presente Abraçar seu corpo e beijar o seu rosto Dormir no seu colo Como antigamente Só Deus é quem sabe Mãezinha querida A grande emoção que estou sentindo agora Vou poder falar nesta emissora Sem querer mãezinha Os meus olhos choram Foi então que vim Até esta rádio Locutor me deu esta oportunidade E por intermédio desta emissora Lhe desejo milhões De felicidade Felicidade